Meus amigos e minhas amigas da querida cidade de Bocaiúva, mas especialmente o pessoal da Terra Branca, que já me recebeu carinhosamente, que eu já dediquei trabalho como parlamentar e como presidente da EMAT. E aí eu tenho um grande amigo, um companheiro de profissão, agrônomo como eu, que é o jovem Ramon, um jovem empreendedor. Ele é do meu partido, presidente da solidariedade e eu preciso do seu apoio e o seu voto para eleger o Ramon vereador, com o número 77123. É fundamental que na política, cada localidade, cada comunidade tenha o seu representante legítimo. O Ramon nasceu, cresceu, saiu, formou e voltou para ajudar a transformar a sua terra querida. Isso nos enche de satisfação e nos anima com um tempo novo na política de Bocaiúva. Todos sabem que eu fui presidente da EMAT, secretário de Estado do Trabalho e secretário de Estado de Agricultura. E estarei com o Ramon, fazendo com que as políticas públicas fundamentais para a revitalização do nosso Jequitinhonha, para colocar água nas comunidades rurais de todo o município de Bocaiúva, para a chegada das sementes para os agricultores plantarem suas lavouras, para apoiar a juventude que o Ramon tanto preocupa, para a melhoria das estradas, para a chegada na nossa terra branca, para melhorar a comunicação. Então, como presidente do partido, como colega de produção e como deputado federal, eu peço carinhosamente o seu voto, no dia 2 de outubro, para o vereador Ramon 77123. Solidariedade, a gente muda o Brasil!